Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Alto Botio, a sua conexão sobre brinquedos direto aqui do sul da Flórida nos Estados Unidos. Antes de dermos início a esse toy hunt que eu fiz hoje, um toy hunt bem curto, eu quero primeiro agradecer ao pessoal que prestigiou, assistiu aos vídeos das figuras Kingdom que eu fiz recentemente, e em especial eu quero agradecer ao pessoal que participou ativamente nos comentários, me explicando sobre aquilo que eu tinha dificuldade, as informações que eu não tinha. Mas aí o pessoal pergunta, pô cara, mas é só você entrar ali na internet, buscar algumas pesquisas no Wikipedia, mas aí que tá, esse é o ponto. Não era interessante pra mim chegar ali, dar uma olhada rápida, dar uma gulgada como o pessoal chama agora, e já ficar passando depois as informações como se eu tivesse elas aguardadas há muito tempo. É muito diferente quando alguém vai falar sobre algo que sabe, que tem propriedade, e esse indivíduo já traz isso carregado junto com ele, a coisa parece que flui muito mais naturalmente. Então eu procurei me distanciar um pouco dessa artificialidade, eu não queria ser artificial na informação. Eu não entendo de Beast Wars, eu não entendo nem direito dos Transformers que eu tenho aqui. Muitas das vezes as informações que eu consegui foi através dos meus amigos, dos meus parceiros, que todo mundo já conhece, que eu tô sempre falando deles aqui no meu canal e tenho muito prazer. Foi um dos melhores tesouros que eu consegui desde que eu comecei a ficar fazendo esses vídeos e publicando no YouTube, foi essas boas pessoas que eu venho conhecendo ao longo do tempo. Cada vez vai melhorando mais a qualidade de pessoas que eu conheço e tenho uma afinidade pra falar a respeito e aprender muito com eles. Sempre alguém participando, sempre alguém me puxando na minha orelha, pô cara, você falou bobagem naquela hora do vídeo, você esqueceu tal coisa. Pra mim isso é muito interessante, o que eu quero é justamente trazer pra esse pequeno canal a interação, eu quero trocar figurinhas, eu quero aprender fazendo. As pessoas vão estar aqui junto comigo no vídeo, comentando, colocando e eu não tenho o menor pudor em aprender. É relax, eu quero realmente relaxar, me divertir com esses brinquedos. Tanto que a minha coleção, apesar de ter um foco nos Transformers, são minhas figuras prediletas, dada a engenharia, eu também gosto de outras coisas. Você vê aqui, eu tenho alguma coisinha de Marvel Legends, tenho alguns brinquedos mais baseados em figuras dos anos 80. Mas óbvio que o foco é, os Transformers, quando eu tenho algum lançamento de brinquedos novos, eu procuro ver com quais eu me identifico melhor. E mesmo que sejam brinquedos que eu não conheça muito e até não goste, eu quero fazer revisões desses brinquedos com o olhar de quem realmente está de fora dessa coisa do fã, né? Eu vou estar dando um olhar mais distante, posso acabar deixando de falar algo, mas posso também mostrar coisas que às vezes o próprio fã não está vendo. Eu acho que é uma boa troca. Então, deixo aqui meu agradecimento ao pessoal que cedeu o seu tempo, seu precioso tempo pra assistir a esses vídeos. que participou, me explicou, agora finalmente, né, a menos que eu venha a esquecer futuramente, eu sei o que é um Maximals e um Predacon. Eu estava chamando eles de Autobots e Decepticons, uma vez que eles estão ali naquele episódio de Beast Wars, muda. Então, um forte abraço aí ao pessoal que participou e disse, cara, é Maximals, é Predacon. Legal, cara, achei excelente essa coisa. Pra mim, sinceramente, em particular, é muito mais satisfatório obter essa informação da maneira como eu obtive. do que simplesmente dar uma gulgada ali sozinha e ficar ali decorando e mesmo assim, às vezes, se pegar cometendo algum equívoco. Então, foi só isso mesmo. Pra dar essa introdução, foi só pra dar esse alô e agradecer. Tô gostando da repercussão orgânica que tá tendo esses vídeos e da ideia que eu venho trocando sempre com os meus amigos que eu conheço aqui nessa comunidade de Transformers. Então, pessoal, vamos lá pro Toy Hunt. Vai ser curtinho. Eu consegui ver uns brinquedinhos legais aí nessa semana. Essa semana eu fui pedreira de trabalho, por isso que eu não consegui me dedicar muito a essa coisa do canal, produzir algum vídeo. Mas vamos ver se pra próxima aí a gente consegue dar um gás e ver mais brinquedos e percorrer lojas um pouco mais distantes de onde eu moro e até, quem sabe, encontrar coisas mais legais. Mas valeu a pena, eu consegui coisas legais. Então, vamos nessa. Vamos lá pro Toy Hunt. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Aqui são para os apreciadores de Power Rangers. Achei curioso aqui. Apesar de serem as mesmas figuras no blister A embalagem é diferente Tô tentando encontrar aqui a diferença além disso Mas não vejo nada Mais um item aí da coleção Buzzworth, Bumblebee Essa figura é gigantona Muito brinquedão na minha opinião Não queria não, mas pra quem curte Tá isso E aqui agora nesse almofre O que apareceu aqui agora foi A versão Optimus Prime Da coleção Kingdom, o Alpha Cybertron Que nada mais é Que o mesmo De Alpha Rise Sendo que Eu tô percebendo aqui no modo trailer Alguns detalhes Aqui na parte das rodas traseiras Ao invés de passar com aquela cor crua do plástico Foi tingido Ou então foi utilizado um plástico azul Que combina ali com a cor da parte das pernas dele Tem um detalhezinho ali Aqui também nessa parte do robô ali Que faz a manutenção também Tá com uma coloração azul No Optimus aqui Eu não consigo perceber nada de muito diferente Pelo menos não pela figura Deixa eu ver aqui Na embalagem A embalagem tem uma excelente apresentação Muito legal Tá aqui como o Leader Class O Optimus basicamente Tá a mesma coisa Curioso hein pessoal Ali na embalagem Propaganda enganosa Vem dizendo que tá azul Não tá azul coisa nenhuma É a mesma cor Do modelo antigo Deixa eu botar aqui Pra vocês verem Tá como se fosse azul Ali também Nas rodas Na parte de baixo Tá azul Mas quando você vem aqui A roda lá Eu não consigo ver Porque a embalagem tá fechada Mas olha lá Tá a mesma cor É uma boa sugestão de compra Pra quem ainda Quem não teve a oportunidade De adquirir A versão Earthrise Então já tem aqui A versão Kingdom Ela custa o preço De um Leader Class Normal 49,97 Mais a taxa De 7% É isso De novo ele aqui Só que na Na versão Earthrise Mas baseada Na série Netflix Cujo ele nem aparece Nesse formato Na série Nesse capítulo Que vocês assistiram Nesse episódio Mas tá aqui Sem o trailer Quer dizer Tem Tem desse tipo de Optimus Pra todos os gostos Tem até Sem cabeça A cabeça Acho que tá caída Aqui no fundo da caixa Mas tá aí É pessoal Os caras estão jogando Mercadoria pra fora De qualquer maneira Olha aqui Que curioso O pessoal tá gostando De ficar Arrebentando as caixas Pra ficar quebrando os brinquedos Aqui parece só que ele tá Foi tirado E quem jogou De volta Não soube montar Mas tá aí E aqui Tem aquela A versão Acho que Tem a versão Core Class Aqui Do Optimus Também Baseada Nesse episódio Kingdom Na Yuri No modo Truck É o que temos Pra hoje Aqui nessa loja Do Walmart Agora pro povo Aí que curte Fortnite Olha a quantidade De coisas Que chegou Aqui Personagem Pra todos os gostos Acessórios Veículos Aqui Eu não conheço Nada Dessa Dessa coleção Mas tô mostrando Aí que eu sei Que o pessoal O pessoal curte Eu acho legal Tem do Apex Também Eu fico impressionado Com a qualidade Das figuras De ação Dessa coleção Eu também Não conheço Nada Dessa Desse jogo Mas como Os brinquedos São bacanas Essa aqui Só os velhos Vão reconhecer Nossa Muito bacana E tá em promoção A tapa 14,92 Um robozão Desse Quem curte Pokémon Para quem assistiu A última animação Da Disney Da Pixar Soul Tá aí Já tem a figura De ação Joe Garner E a 22 A 22 É muito bonitinha Aqui tem aquela carinha De inconformada Dela Olha o gato Ah tá Achei que ele vinha Sem o chapéu Mas o chapéu Tá aqui Legal Tem os óculos Detalhe do terno Tá bom Que bom Baixar Tem outra figura Nossa coleção Legal Mas A bola da vez É o Joe Garner E a 22 Quem não assistiu A animação Eu recomendo Eu tive uma experiência Muito legal Gostei muito Acredito que a maioria Vai gostar também E trazendo aqui Para os amigos Do canal Olha aí O Transformers Ghostbusters Baseado no Ecto-1 O Ectotron Cara Tô meio assustado Com esse preço Mas realmente Ele Ele tem um certo peso Dá para notar Que a densidade Do plástico Dele É grande Eles não Economizaram no material Eu posso dizer Assim Que em matéria De estrutura Da maneira Como ele foi Foi concebido Aqui na primeira impressão Que eu tenho Vendo a embalagem Lembra um pouco A estrutura Do Do Ultramagnus Do Seed Wolf of Cybertron Que você vê Que tem aquele Emaranhado De plástico Peça para tudo Que é lado Achei legal A sculpture face Dele A carinha Bonita Tem aqui Ele traz No peito Igual os próprios Caça-fantasmas Do seu próprio nome No No crachá Ali Ou seja Reconhecido Aqui Esse símbolo Aqui Mostrando 2021 Essa coisa Do Crossover A imagem Do Hector 1 Aqui Que legal Aqui a gente tem O Geleia Alguma outra criatura Ectoplasmic Que eu confesso Não estou reconhecendo E ele tem aqui Até a mochila Com o Feixe A arma Dos caça-fantasmas Vamos dar uma olhada Aqui na parte De trás da caixa Ah tá Aqui você tem Cara eu lembro Dessa imagem Quando eu era criança Alguma coisa No álbum De figurinhas Dos Transformers Que eu colecionei No Brasil Aqui tem uma espécie De ficha Vou deixar aqui Parado um tempo Deixa eu botar aqui Quem quiser Pode Dar uma pausa Aí Pra poder Ver Interessante Aqui tem ele No modo Carro E aqui Ele no modo Robô Achei ele Mais legal Assim No design Do que O DeLorean Achei ele Mais legal Só Só tô achando O preço dele Muito puxado Mas Você tá trabalhando Com duas franquias Certamente Parte desse valor Aqui Tá pra pagar O Outro lado Da coisa Do contrato Bom Tá aí Pessoal Mais um Aqui tem Duas peças Acho que Já valeu a pena Ter vindo aqui Pelo menos Pra ver Essa Pérola Aqui Aqui das figuras DC Multiverse Olha que bacana Esse Superman Aqui Caramba Figura Bonita Muito legal Mesmo Ele é pesado Ele é bem pesado O Joker Gostei muito Foi desse Batman Que é o Thomas Wayne Muito legal Olha o Green Arrow Aqui é verde Legal Aqui essa coleção Zoltek Figuras margens Meu amigo do canal Marco Madrid Reviews Já me Me trouxe Umas fotografias Mostrando as versões Desse tipo de Posso chamar de Bibelô Figura mais Estátua Assim Me mostrou Dos Transformers Da figura G1 Que legal Mas aqui Já tem Mais alguns X-Men Tem até o Thanos Aqui Bem legal E aqui Nesse aqui Segue a saga Dos Buzzworth Bumblebee Tem ali O Megatron Mais Bumblebee Bumblebee Novo Camaro A Shatter Já tem aí Reposições De Kingdom Agora temos aqui Como da primeira vez O Paleotrex Está aí ele Aqui também Black Arachna Novo também Aqui Deixa eu ver Esses cores aqui Eita Brick Red Trap Mas do momento Aqui hoje É esse aqui É o Wilder Class Hot Rod Da série Studio Series Do fundo de 86 Aqui ele Com os acessórios E tem a Matriz da Liderança Ó Aprendi até a falar O negócio Matriz da Liderança Antes eu falaria O negocinho Do peito do Optimus Aqui as armas Acho que o tio fez De maneira Aqui na parte de trás Da embalagem Esse carrinho Muito louco 29 etapas De transformação Aqui Ah é bacana E como eu já havia comentado Olha aí A quantidade de De look Com o Yoda Do Império Contra-Ataca Aí ó Sobrando já na prateleira Que com esse preço Cara Mesmo pra realidade Norte-americana É um valor muito alto Eu não consigo enxergar Aqui Uma quantidade De material Que justifique Esse valor tão alto Existe outro interesse Aí Não tô querendo dizer Que isso é errado Mas eu acho que O resultado disso É uma venda menos Você vai vender menos Eu acho Então valeu pessoal Esse foi mais um Toy Hunt De hoje Direto aqui do Sul da Foda Pra vocês Do canal do Autobotinho Pra você que ainda não é inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho Pra você receber as notificações E não esquece De deixar o like Porque isso ajuda O nosso canal A crescer E eu conseguir investindo Cada vez mais Em fazer Mais Toy Hunt E também trazer Mais revisões Pro canal Porque a gente Quando é incentivado A gente quer trabalhar mais Então eu tô gostando muito Tô me divertindo muito Mas se o pessoal Também puder colaborar Eu agradeço Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto